De dentro da perna, condicionado, back book, você vai dizer Que é de esquerda, feminista, defende as mulheres, mostra lá A sua fala não condiz com a sua conduta Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai Pra você ver, não sabe o que é trabalho Quer ir lá dizer quem tem que sou a luta de classe Eu só sugiro que cê se abaixa Porque meu dia certo vai chegar direto na sua hipocrisia O papo é reto, eu vou te perguntar Você me responde se cê aguentar Furia Quantas vezes você correu atrás de um busão Pra não perder a entrevista, chega lá e eu vi um Eu não insista, a vaga já foi preenchida, viu? É que você não se encaixa no nosso perfil Quantas vezes você saiu do seu apartamento Chegou no terra e comprado, te alimentou Na tia que tava trepando num sinal Mas você tá aos quatro filhos Já tá passando um monte de fome Só foi que cê parou pra pensar o nome E pra falar sobre seu ativismo Quando foi que cê pisou numa favela pra falar sobre seu ativismo Sempre deixando pra amanhã Sempre deixando pra amanhã Sempre deixando pra amanhã Sempre deixando pra amanhã E nós, as mulher preta Nós só serve pra você mamar na teta A alma de nerd e dois fracos Sua voz não editou quando mandou a minha lá pro tronco E de dentro da fé Acondicionado, backbook, você vai dizer que é De esquerda, feminista, defende as mulheres Basta lá, vai, posta A sua fala nem condiz com a sua conduta Vai pro rolê com o carro que ganhou do pai Pra você ver, não sabe o que é trabalho Quer ir lá dizer que entende sobre a luta de classe Eu só sugiro que você se abaixe Porque meu dia é certo e vai chegar direto na sua hipocrisia O papo é reto, eu vou te perguntar, você me responde Não precisa se não cantar, guria Quantas vezes você correu atrás de um punzão Pra não perder a entrevista, checava e eu vi um Mas não insista, a vaga já foi preenchida, viu? Você não se encaixa no nosso perfil Quantas vezes você saiu do seu apartamento Chegou no pé, comprado, te atentou Pra tia que tava tramando no sinal Mas você tá, os quatro filhos já tá botando mão de fome Uma noite você parou pra ver dar o nome E pra falar sobre seu ativismo Quando foi que você pisou numa favela Pra falar sobre seu feminismo Sempre deixando pra amanhã Pra olhando pra amanhã E ano que vocês estão queimando o sultinho Sempre deixando pra amanhã Sempre deixando pra amanhã E nós, as mulher preta Nós não serve pra você mamar na teta Amar de leite e dois frangos Só vamos no êxito quando mandou a minha lá pro trago De dentro da pele Obrigada